Me dá aqui a Camila Rodrigues, o Elias tá na escuta aí? É, você acha que, qual que é a parte mais valiosa do boi? É, um boi. A carne e a picanha. Você acha que a picanha é a parte mais valiosa do boi? Você acha que é, né? Pois não é não. Se você tá achando, não sei se tem todos os bois, né, porque eu tô até curioso com isso, mas a Camila vai trazer uma informação de que foi apreendida uma pedra de vesícula de boi. É, Tony? Aonde é que é? Lá no Pará, direto acha. É cara, né, diz que só o ser humano, boi e cachorro que tem, né? Cachorro é gato, tem um dos bichos de um pet que tem. Ô Camila, como é que foi essa apreensão? Conta pra gente aí. Só que a diferença, né, Aloares, que as pedras que a gente tem na vesícula só servem pra dar dor de cabeça pra gente mesmo, né? Só serve pra dor. Já o do boi é muito valioso, tem um alto valor aí no mercado internacional. Um homem foi preso com 16 pedras de cálculo biliar ou de felbovina dentro de um frigorífico lá em Mineiros. Pra gente ter uma ideia do alto valor desse material, essas 16 pedras deram o equivalente a 100 gramas e custam cerca de 250 mil reais. Neste momento, o Batalhão Rural faz uma varredura ali na região porque existe, sim, a participação de uma outra pessoa que estaria com mais pedras aí, pedras de felbovina. O que são essas pedras, Aloares? São cálculos biliares encontrados em bois durante o abate e comercializadas a um alto preço. Pra que que serve? Pra fabricação de medicamentos, principalmente pra doenças pulmonares, bronquite e também usadas pra indução de formação de pérolas em ostras. Eu não sabia disso, acabei de descobrir aqui na internet, inclusive. Ou seja, muito valiosa. Inclusive, um mercado que compra bastante esse tipo de pedra, Aloares, é a China. Ô Camila, quanto é que vale essas pedrinhas que você mostrou aí? Essas 100 gramas, ou seja, 16 pedrinhas, 250 mil reais. Eu tirei, acho que umas 20, né? Três grandonas. A minha não deu pra fazer com laser. Doutor Wagner Miranda tirou a minha vesícula. Deve dar quase 100 gramas, que tem três do tamanho de um azeite. Um grande, pequenininha. Tem que ter que cortar, né? Porque hoje em dia se faz com vídeo, cirurgia com vídeo e tal. A minha não, me teve que cortar, que eu quase morri. Será que a minha tem algum valor, a do humano tem algum valor, Camila? Nenhum. Não tem nem, zero valor. O que serve mesmo é só pra causar dor na gente. O que vale é do boi, porque ele tem aí esse recurso da fabricação de medicamentos e também o efeito de indução de formar pérolas em ostras. A nossa não serve pra nada, só pra tirar mesmo. Você tá com dor de dor, né? Porque acho que a pior dor que eu já senti foi essa da vesícula. E sempre acontecia depois de uma festa. Aí a culpa era igual a feijoada. Quando um dia, quase morrendo, fui parar lá com o doutor Wagner Miranda, né? Que ele acabou me salvando. Mas foi uma dor que eu pensei que eu fosse... Eu tomei morfina, pra você ter uma ideia. O tanto que o troço doía. O tanto que o negócio era complicado. Então, quer dizer, foi apreendido. Pode ser que vão apreender mais pedras ainda lá na região sudoeste, né, Camila? Exatamente. O Batalhão Rural que fez essa apreensão, porque essa empresa, esse frigorífico, notou essa ação pelas câmeras de segurança, acionou uma equipe do Batalhão Rural que pegou o homem em flagrante, ali dentro ainda do estabelecimento, furtando essas pedras. E ele disse pra polícia que tinha um comparsa dele que já havia fugido e é possível que ele esteja com mais pedras. Ou seja, é a famosa bilis, né? Onde acaba jogando o produto lá para o fígado, o que ajuda a digestão e tudo mais. Agora, ou seja, vale uma grana preta isso aí, né? E a gente vai continuar acompanhando o trabalho da polícia. Obrigado, viu, Camila? Obrigado aí pela informação. Ou seja, fiquei triste. Pra que a gente guarda aquilo, Taironi? Eu tenho um vidrão assim, cheio dessas coisas, né? Não sei. Não sei. O médico me entregou, ué. Pra que eu levei pra casa? É, tem que jogar fora, né? Mas vai que um dia descobre que esse trem humano vai valer dinheiro. Vai que eu tô com a mina. É.